O Porto de Lisboa Caras colegas e caros colegas O Porto de Lisboa O Porto de Lisboa comemora hoje o seu centésimo, trigésimo, terceiro aniversário e fazemos esta comemoração como todos sabemos num momento difícil num momento de pandemia mas o Conselho de Administração estou aqui com os meus colegas que me constituem, o Conselho de Administração de Gabriel gostaríamos de vos transmitir aquilo que bem importante ocorreu durante o último ano e aquilo que nós temos perspectivado ao futuro não podemos fazê-lo presencialmente como tem sido habitual com os trabalhadores com os representantes dos nossos parceiros este ano não vai ser possível ter esse contacto pessoal com todos mas vimos até vós por este meio no fundo para vos transmitirmos que consideramos que ocorreram durante este ano aspectos que foram desenvolvidos estes projetos muito importantes nomeadamente conseguimos concluir com dificuldades como todos sabemos mas conseguimos concluir com êxito a prorrogação de todos os contratos dos terminais dos terminais da zona oriental do Porto Lisboa conseguimos também concluir com êxito a prorrogação do contrato de um dos mais importantes estaleiros navais do nosso Porto e que é portanto que são as associações da Navalmarch Este processo foi um processo difícil foi um processo que teve várias vicissitudes de caminho mas com a colaboração de todos foi possível ser conduído com êxito está também em curso como todos sabem e bem encaminhado o processo de um projeto de modernização e de aumento da eficiência do Terminal de Contentores da Alcântara Estes são projetos concluídos são projetos que são muito importantes para o Porto Lisboa mas também registramos e não fugimos desse registro negativo que foi o facto de termos tido que abandonar um projeto para nós era importante o projeto de construção de um novo terminal no barreiro e que seria uma solução logística da maior importância estratégica para o Porto Lisboa uma nova solução logística na margem sobre o Tejo infelizmente tivemos uma avaliação ambiental contra todas as nossas expectativas tivemos uma avaliação ambiental e esse projeto tivemos para já que o abandonamento isso não impede que outros projetos estejam a ser desenvolvidos e vão continuar a ser desenvolvidos e sobretudo projetos ligados à transferência modal do tráfego de acesso ao Porto Lisboa projetos ligados à descarbonização no Porto Lisboa como é o caso do projeto de navegabilidade do Tejo até Castaneda de Riva Tejo e como é o caso do Choque do Chip que é um projeto de abastecimento em Porto através da energia elétrica a todos os navios esses projetos esses projetos são da maior importância para o relacionamento do Porto com a sociedade e por isso são projetos que empenhadamente levaremos a cabo nos tempos mais próximos Gostaria igualmente de vos referir que consideramos da maior importância o desenvolvimento que estamos a iniciar do projeto que é um projeto da maior importância também para a sustentabilidade do Porto Lisboa é um projeto que nós estamos neste momento a iniciar a sua implementação o projeto do Campos do Marco que é da maior importância do ponto de vista tecnológico do ponto de vista científico para a investigação no âmbito do mar e no âmbito dos projetos associados ao próprio Porto Lisboa Neste percurso a caminho do futuro contámos com todos os nossos secundas contámos com a comunidade portuária de Lisboa e contámos sobretudo com os trabalhadores da Administração do Porto Lisboa sem os quais não teria sido possível vencer as batalhas que tivemos que travar no passado e sem os quais não será possível vencer a concretização destes importantes projetos que temos para concretizar agora no futuro no novo ciclo que será o futuro desejo a todos desejo e em nome do Conselho de Administração do Porto Lisboa em nome desta equipa unida que é a Administração do Porto Lisboa desejo desejamos a todos e os seus familiares votos de boa saúde e convido-vos para participarem numa visita virtual às gares marítimas de Alcântara e da Rocha de Montóbitos para a visita dos painéis de Almada Negreiros que são um património cultural inestimável do Porto Lisboa e que são um património cultural da cidade de Lisboa e do nosso país Muito obrigada a todos e bom trabalho!